O que paz eu sinto no Senhor Jesus, paz eterna que me faz andar na luz, e saia em minha prova e na dor, minha paz é o Senhor. O que paz me sinto pela cruz, paz eterna no Senhor, se viver, se tem Jesus, e vencer o seu amor, o que paz me sinto pelo pecador, mando bem a ti Jesus. O que paz eu tenho no meu coração, paz eterna que me dá consolação, é a paz que goza todo o frio de Jesus, Emmanuel. O que paz me sinto pela cruz, paz eterna no Senhor, se viver, se tem Jesus, e vencer o seu amor, o que paz me sinto pelo pecador, mando bem a ti Jesus. O que paz me sinto pelo pecador, mando bem a ti Jesus. O que paz celeste me dá o Senhor, paz eterna que me enche de amor, e saia em sua vitória de Israel, que possui e foi fiel. O que paz me sinto pelo pecador, mando bem a ti Jesus. O que paz me sinto pelo pecador, mando bem a ti Jesus. E Jesus, oh amados, caminhemos com Jesus, só pensando nEle na sua cruz. Ele é a paz que alegra o coração, pois nos dá o seu perdão. Ó que paz, recebo pela cruz, as eternas do Senhor. Se viver sem bem, Jesus, e vencer ao seu amor divinal, ó que paz, Deus, tem o pecador. Quando vem a ti, Jesus.